Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Luide, eu sou Stephanie e nós somos do canal Turismo Pé de Chinelo. Sejam todos muito bem-vindos. Desde que nós começamos a postar vídeos aqui no YouTube, o objetivo do nosso canal é justamente mostrar as gambiarras que fazemos e as viagens que fazemos, sempre de muito baixo custo. Agora me diga, por que esse nome, Stephanie? Porque turismo Pé de Chinelo é exatamente pelo baixo custo. Pé de Chinelo quer dizer barato, improvisado, então é isso que a gente faz. A gente viaja, gastando muito pouco e improvisando sempre. Na verdade a nossa vida é assim. Nós somos assim, sempre improvisando e economizando. Um dos motivos da gente estar fazendo esse canal é porque a gente quer incentivar pessoas a pegarem as suas bicicletas e saírem para viajar. Não somente bicicleta, mas o seu carro, sua família, sai de ônibus, sai pegando carona, sei lá. A gente quer falar de viagens de todos os tipos, mas no momento a gente está saindo de bicicleta do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Vassouras, querendo chegar na Argentina, passando pela costa do Brasil e pelo Uruguai. Aí você deve se perguntar, vocês estão preparados? Vocês treinaram? Não, vejam as barrigas das pessoas, mas as pessoas vão viajar. Porque, como eu estou falando, o objetivo aqui é incentivar. Amigo, amiga, se eu conseguir, se a Stephanie conseguir, você consegue, qualquer um consegue, tá? Porque nós somos as pessoas mais despreparadas que você pode imaginar. Exatamente. O pessoal pergunta, vocês devem estar com super equipamentos, vocês devem estar com super bicicleta? Não. Nossa bicicleta é usada, que a gente comprou num grupo da nossa cidade de Vassouras. O pessoal, muito legal, vendeu pra gente a bicicleta com preço bacana. E a gente gambiarrou tudo que a gente pode. Os nossos alforges são de bolsa de chinês. Exatamente. A nossa barraca é emprestada. Exatamente, porque não tinha dinheiro pra comprar. Eu fui ver o preço de um alforge, sei lá, 600 reais, eu não tenho dinheiro. Então o que a gente fez, comprou uma bolsa de 20 reais e fez o alforge. E ele tá ali na bicicleta. Elas estão aqui, bem na nossa frente. Outra coisa, os nossos bagageiros são, um é adaptado, foi 30 reais, e o outro foi feito por um marceneiro. Marceneiro não, um bagageiro de madeira. Bagageiro de madeira. Serralheiro. O da frente foi um serralheiro e o de trás foi adaptado. A gente não tá dizendo que as pessoas devem viajar somente pé de chinelo pra sempre, pra toda a vida. Não, porque aqui no canal, o nosso objetivo que a gente sempre fala é evoluir. Evoluir. Mas não espere estar evoluído pra começar. Sai logo! E ao longo do caminho, a gente vai evoluindo. Sai do jeito que dá, porque se você esperar ficar perfeito, você acaba não saindo. Ao longo do caminho, a gente quer postar alguns vídeos pra mostrar a hospitalidade das pessoas. Que a gente acredita que vai ter, porque as pessoas, elas simpatizam com o cicloturismo. Elas gostam disso. E como eu falei, o nosso canal não é especificamente de cicloturismo. Mas no momento, nós estamos viajando assim. A gente, ano passado, já fez uma cicloviagem pra Minas Gerais, que durou oito dias e foi muito legal. Foi uma experiência bem diferente. A gente conheceu pessoas muito legais, pessoas que nos deram ajuda, nos deram suporte. E cada vez incentivando mais. E é isso que a gente quer fazer aqui com o canal. Incentivar vocês e todo mundo a sair pra passear e se divertir. E... Vambora! Essa viagem de bicicleta é um sonho que nós estamos tentando realizar. Vem acompanhar essa viagem conosco. Coloque essa ideia na sua cabeça e venha curtir conosco essa jornada. Bom, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curte, compartilhem com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe todo mundo. Um forte abraço. Até a próxima e... Paz! Paz!